E aí, Luba Tia? Levanta a cinco, viu? Qual? Vai cruzar não? Tá de sacanagem? Puxa! Puxa! Voa, otário! Voa! Ainda vou parar a tua pipa! Otário, foi na... Correca, correca, correca! Ai, seu merda! O que é isso? Para de fofoca, moleque! Só me encontrou porque agarrou na ca... Ah, voa de novo, voa, seu otário! Para aqui, ó! Presa na casa! Fala aí agora! A questão é que tá sacando! Hum, tá sacando! Caralho, Biridinho! Que isso, Daniel! Tá na máquina! Tô chegando aí, tô botando rabiola! Tá enrolando aí, pô! Já cortei mais um, pô! Bora, pô! Tô fazendo cabrejo! Já tô chegando, papai! Já tô chegando! Biridinho, fica calmo! Que eu já tô chegando aí! Ai, já cortei mais um! Já cortei mais um, bora! Só falta tudo, pô! Caraca aí! Esse daí foi na mão! Hum... Calma, cara! Tô chegando aí, minha antena arrebentou, cara! Aqui, ó! Tava botando alto, ó! Arrebentou a antena! Calma aí, pô! Tô chegando! Fica tranquilo, cara! Fica tranquilo que eu vou te botar no teu lugar já já! Fica tranquilo! Corte... Otário! Brota! Tá maluco! Tomo de esquerda! Na lata! Ai! Toma tenteio, vacilão! Paga minha... Ó, três a zero! Paga minha coca, hein! O que é isso? Não é possível! Que isso, cara! Tava dando aula, hein! Agora vou cinco vezes em seguida, hein! Te perguntei alguma coisa? Será que eu tô falando cabeça aqui na minha... Pô, tu tava usando agora, pode falar não! Ai, quebrei a pipa por tua culpa! Caraca! Tua culpa! Mano, pelo amor de Deus, tá jogando tudo lá! Mas no final tem um e ver que nós temos agora!